Rosângela luta contra o câncer pela terceira vez E o que pode parecer um fardo muito pesado para algumas pessoas Para ela não é motivo de tristeza Assusta, mas eu sou aquela que eu quero vencer E cada época que eu venço, apesar que meus cânceres sempre vêm de fundo emocional Que eu perdi uma filha de 19 anos de câncer também Então sempre vem de fundo emocional, eu quero tudo para me vencer E eu vou atrás, eu corro e estou aqui firme, lindona e eu quero ficar bonita E quero estar feliz, sou feliz Eu tenho um companheiro que é uma maravilha, um filho que ficou para mim maravilhoso E agora para me abençoar eu ganhei uma neta Então eu estou feliz da vida, nossa eu quero viver, eu quero sarar, eu quero ficar boa Mais de 200 pacientes com câncer de toda a região, como é o caso de Rosângela São atendidos pelo setor de Oncologia e Radioterapia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio em Pouso Alegre E ontem as pacientes que convivem com a doença participaram de um momento de descontração Hoje a Oncologia já está com 3 anos de funcionamento E graças a Deus a gente tem bastante paciente Podendo oferecer nossos serviços para a população de Pouso Alegre, de várias cidades da região E graças a Deus tem dado tudo certo O que tem possibilitado a gente hoje fazer eventos como esse Para as nossas pacientes Que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama Resgatar a autoestima das mulheres que convivem com o câncer Foi a proposta do Dia de Beleza organizado pelo setor de Oncologia e Radioterapia do Hospital Durante o evento as pacientes com câncer tiveram dicas de maquiagem Aprenderam como usar os lenços de formas diferentes E participaram também de sessão de massagem A gente aproveita este evento do outubro E para fazer conscientizações, fazer palestras Explicar para as mulheres e para as pessoas que acompanham conosco A forma de você se auto fazer o teste E para você também procurar o médico no qual você já é encaminhado E hoje esse espaço a gente tem feito para realmente trazer um novo ambiente para o paciente Para ele ter essa harmonia Esquecer um pouco o tratamento também E ficar nesse dia de descontração Deveria ter mais vezes para nós Isso aqui é muito gostoso Apesar que eu estou olhando aqui Estou vendo que poucas meninas fizeram questão disso Mas eu saí de Santa Rita e vim aqui Estou aqui participando Se tiver outra manhã, depois eu venho também Muito bom, viu gente? É bom mesmo Obrigado